Olá, pessoas! Estou de volta. Vamos lá para mais um Pepeiro Mario. Dá pra cá? Mas eu nunca lembro se tem coisa ou não. Não, não, não. Estou perto do botão errado. Isso que dá, ficar trocando de controle. Oi, estou bem com o seu? Como vai? Não, não, não. Foi bom. O povo falando... Olhe o meritoide. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tão bem com o seu? Como vai? Pode ser. Ah, esse aqui é o mesmo cara, e você? Meu Deus. Ah, é só isso que você vai falar? Meu Deus, quem é você? Tivinha queimado! R$2,00. Há aqui, por quê? Vamos ver como está a situação lá dentro. Meu Deus, ele saiu do tapa. Eu fui lá em cima, eu acho que eles me desceram Meu Deus Palesceu Que isso, gente, passou de necessária Errou, hein Vocês fracotes até é mais fácil jogar em jogo de luta no videogame Ridículo O que você tem contra a Marvel vs Capcom, hein Contra o Street Fighter Mãe, olha ali, é Crystal Star A própria É a própria Cadê, filho, o jeito? Mano, vamos lutar do início ao fim Vamos lá, vamos sair na porrada Onde é que a gente acha quem é o Jack manda aqui? Será que é aqui? Aqui, oi Meu Deus, ela cuspindo nos outros Dá licença, gente Sai, todo mundo Sai Sai Eu não consigo fazer nada Com quem eu falo? É lá fora? Eu não lembro Eu, em real, não lembro nada desse lugar Não lembro nem se tem amiguinho aqui Souvenir Um telefone aqui Não tinha Oi, Murphy É o Kruppel Dá licença Foi o velho que me ligou O velho da primeira cidade Oi, você sabe como é que eu faço para entrar no... Tá, eu não quero ver Eu quero participar O que é isso aqui? Parece que tem alguma coisa ali Errou, não lembro Ele fala Somente a gente autorizar Tá, andando Meu Deus do céu Pronto Vamos lá Abre aí Deixa eu falar com o Toad Para ver se serve de alguma coisa Cadê Toad? Como é que eu falo com esse cara aqui? Porque o outro falou que era só a gente autorizada, né? Aqui Ah, você quer se tornar um lutador? Se você está sério, então vai com o Mr. Groob Promoter Final do corredor Com licença Oi, boa noite Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi Oi, ok Opa Será que eu Sabia Nossa, peraí Pela metade Prefiro essa aqui Porque é o outro Sometimes, né? Dá uma salvada Não, é um hotdog Ó, meu filho Caraca, vocês falaram que era no final do corredor Cadê o final desse corredor? Meu Deus, eu dei a volta Qual o corredor? Deixa eu ver se é pra cá Eles falaram Down the Hall Será que é aqui? Major League Será que é aqui? Champions Room Fighters only É esse aqui? Minor League Miner League Falaram que era Down the Hall Tem um com a chave É esse aqui? Aqui, é esse aqui Falaram que era Down the Hall Isso aqui não é Down the Hall Não, isso aqui é quase dando meia volta Já E aí, tio Gruba Beleza? Como é que vamos? Quem é você, cara? Quem deixou de você entrar? Isso me lembra Isso me lembra Isso me lembra Que antigamente O Mario tinha Imitação de italiano Ele ficava Agora a gente não faz mais isso Graças a Deus Vamos Se atualizar Oh yeah Oh yeah Eu falei que eu queria Ser rico Só pra ele poder Fazer Ok Ok Vamos ver Vamos ver E é para eu seguir ele, eu não posso fazer nada, é pertinho. Aqui não, campeão. Nossa, que coisa horrorosa, ele tem um Game Boy Advance na parede, tá bom, esse aqui é Major League, outro que tem um GBA na parede, e o Minor League, não mostrou, né? Vamos ver o contrato. Ah, não, ele vai querer me dar uma tona, né? O Great Gonzales, eu não aguento. Jolene, Jolene, por favor, não pegue meu homem. Jolene, você fez a Dolly Parton chorar, Jolene. Uh. Hum. Ok. Aira. Ah! Ok Ai chata, eu queria olhar Gumba bros Ah, teca-peo Eu tenho que usar o IP pelo menos uma vez Tá bom, vou esperar até o segurança vem me buscar Não, 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 não Bom bombe Não Vamos lá né, vamos cair na parrada Não tem muito o que fazer Hum Chegando atrasado Ué Toma Tem que apelar pelo menos uma vez Tá Foi Agora eu posso sair na porrada normal Vamos lá Toma 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 Ah, poderete Paso Ele vai querer que se eu botar aqui que foi de boa, ele vai botar alguém mais forte depois, eu vou botar aqui que foi mais ou menos Se eu botar aqui que foi muito difícil, ele não vai me fazer, se eu botar aqui que foi muito fácil, ele vai botar a pessoa mais forte Jolin, me dá meu dinheiro, Jolin Obrigado, cinco coins Eu posso fazer o que eu quiser até a próxima luta, não é? Vamos lá Basta Crash Ele fala estranha, mas é o meu amigo Graças a Deus Certo Certo Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Aham, eu vou te ensinar E tu, não quer falar comigo, né? Chato Chato Vamos lá, né? Vamos lá, mais uma ranqueada Hippie Koopas Partner Skill Eita Tá bom Vamos lá então Rei É use um parque meu irmão, pelo menos uma vez dá licença 6 Coins agora estou no 18 tá bom o rapaz sumiu não, eu dormi só para pegar mais FP, porque eu estou usando ela tem umas mulheres lá na frente para onde esse cara vai parar? provavelmente alguma dessas lutas vou ter que usar item hum vamos para cá acho que é mais fácil sair o que é isso? o que é isso? está vibrando vibrando que é uma beleza sai todo mundo, sai libera espaço, bora bora sai libera, bora, bora, bora sai, sai circulando, circulando, circulando pronto vai ai ei isso não é legal, não tire de meus fãs só porque você não tem nenhum tiro tira os seus fãs chato pra caceta ai, todo mundo tomar vergonha essa cara esse aqui é é é tem um cara que ensina aqui tem um freelancer né é um cara que ensina aqui tirou foto minha por quê? hum hum tirei esses fãs sim tava me atrapalhando oi tias, tudo bem? como é que vão? ah tá, elas preferem o meio de um league, são chatas gente eu lembro eu não lembro ó tem aqui um negócio pra pegar o o plane né o que que tem lá do outro lado mesmo? era só isso? não tinha alguma coisa aqui em cima não? ok ok tá maluco mas tudo bem vamos lá vamos lutar mais um pouco que é isso que temos pra hoje sair da porrada e aumentar nosso rank sai da frente onde que esse cara foi para? olha aqui não aham aham sete maravilhas desse lugar quero ouvir eu quero a primeira uma parede ah mas aquela ali é um troço que eu já vi lá e um dos banheiros das alenas tem um que tem um local com o Glitch Bates com o segundo andar mas sim boudoir champion's room is haunted o que é isso? o que é isso? ring lights os desaparecidos os desaparecidos os desaparecidos do baing jolene do baing jolene ok ok tá então eu não lembro se eu já consigo ninguém vai aqui até que esteja eu não consigo ir no banheiro de lá consigo aqui é o seu door né que não tem como eu acho que eu não consigo porque lá em cima é o Major League aqui embaixo é o Mano Link não é? deixa eu ver se consigo porque lá em cima é o Major League entrar deixa eu ver se eu consigo deixa ela ir no banheiro sai 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 eu quero ir no banheiro pra ver estou falando que é um banheiro do ringue porque eu não vou conseguir não porque eu não vou conseguir não claro que eu acho que eu não vou conseguir nada agora eu tenho que ir para o Major League primeiro eu não vou conseguir nada eu não vou conseguir nada vim ai olhou oi aqui também o um Mano League não é o é o mano mas o mano ele também euать vem aqui então está aqui eu o Major League não pode entrar E o do campeão Office Mediolig Esse aqui é o meu Olha aqui Não, 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 já ouvi, já ouvi tudo Eu não vou conseguir fazer nada por enquanto Então vamos cair na porrada Olha o que nos sobrou Ok, triplets Tem que ir fazer a peel A peel, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez Vamos Adoro que ele faz um Ok Ok Muito bom Ai, eu não gosto desses bichos Encosta na gente, eles são sacanas São sacanas Pode ter a mão na cara deles Tem que usar o peel pelo menos uma vez Não, ataque não, a peel E aí Foi O que é isso? Vamos tentar isso aqui então Bom Bom, três foram Menos mal Ai, droga Fiz muito cedo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tantananantantantantantantã Tantananantantantantantantantantantantantantantananam O que é isso? Eu tenho a capacidade O que é isso? Jolene? Ok, Jolene? Me dá o meu dinheiro Eu tenho a capacidade Agora o Celebre 17 Ok, pode bater o pé Vou dormir E aí, D-Man Ué, vem o quem? Oh, meu Deus Ih, levou os porros Tá seguindo ela, seu otário De novo Ah, pera Tá Vamos dormir Acho que dá pra eu ir mais uma porrada Não dá pra esquipar, agora que eu vi ali Vamos pra mais uma porrada Vamos lá Número 16 Dead Bom Não pode usar item Tá bom Já não uso item mesmo Bora, não sei o que Bora Já não uso item manualmente Pra mim não usar item nem nada normal Eu tô preparado Tô, vambora Eu não lembro Eles não tem nada demais não Só faz uma porrada normalmente Ah, não use itens Aí Toma Deixa eu ver Não, acho que não adianta Isso aqui não adianta Não, não foi o Stylist Eu tô usando ela Porque se eu cair com aqueles Com aqueles pedregulhos Eles são imunes a qualquer coisa Menos ela soprar Então Pulou pra 9? Ai Que isso? Ah O quê? O quê? Que loucura, amigo Não posso nem ver quem era Bom Continuemos na próxima E é isso Vamos subir de rank Subir de rank E sair na porrada Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau